Um grupo de pais, mães e educadores se uniram para reduzir o uso precoce e excessivo de celular entre crianças e adolescentes. A iniciativa propõe que os pais façam um acordo entre si e só apresenteem os filhos com celulares a partir dos 14 anos. Na casa da Caroline, o Vitor de 10 anos e o Lucas de 11 já tem celulares, mas com regras de uso e limites bem definidos pelos pais. Durante as aulas, eles têm liberdade de jogar cerca de duas horas por dia, é à noite, depende do horário que eles conseguem começar a jogar. Eles podem usar esse celular três vezes na semana e no final de semana também. Durante as férias, a gente dá um pouco mais de liberdade para eles. Nem sempre foi assim e a falta de limites chegou a prejudicar a rotina dos filhos. Eles ficavam muito mais irritados, eles ficavam mais impacientes, intolerantes e sem contar que eles também não queriam fazer outras atividades. A dificuldade é comum na maioria das famílias, o que tem levado grupos de pais a se unirem com o objetivo de desconectar as crianças e estabelecer uma idade mínima para o uso e a posse de um smartphone. A iniciativa já tem precedentes nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde um movimento chamado Espere Até os Oito busca a conscientização dos pais para limitar o acesso das crianças aos smartphones pelo maior tempo possível. E assim, permitir que as atividades em grupo, as brincadeiras e a socialização voltem a ocupar um espaço cada vez maior na rotina de crianças e adolescentes. No Instagram, o movimento tem mais de 100 mil seguidores que compartilham as experiências diárias e alertam para o risco da superexposição às redes sociais e internet. No Brasil, o movimento surgiu entre pais e mães em São Paulo e vai além, quer evitar a posse de um celular até os 14 anos. O movimento Desconecta conta com 27 mil seguidores e também defende que as escolas proíbam o uso dos aparelhos, já que um dos principais obstáculos para limitar o uso de smartphones é a presença maciça deles no ambiente escolar. A gente sabe da influência da massa, né? Então, nós temos, ah, meu colega faz, então eu tenho o que fazer, né? E vem aquela frase clássica dos pais, você não é todo mundo. Então, acredito que um bom diálogo, uma boa conexão com os filhos ajuda nesse direcionamento. O que acontece é que os pais estão perdendo a conexão com os filhos também. E o direcionamento, ele tem ficado cada vez prejudicado, né? Porque eu não tenho conexão, então eu não consigo direcionar. A psicóloga destaca os prejuízos cognitivos, de memória, atenção e socialização nas crianças que passam muito tempo diante das telas. E chama a atenção para a necessidade de um controle com equilíbrio. Acredito que a partir dos 12 anos, né, a gente já consegue estabelecer ali alguns limites, porém com muito cuidado, né? As redes sociais é o que a gente precisa tomar cuidado, limitar realmente, porque nesta fase tem uma influência muito grande daquilo que eu estou vendo. O nosso cérebro, ele interpreta dessa forma, aquilo que eu estou vendo é o que eu quero. Então, essas crianças, elas ficam muito no mundo dos desejos, né, de querer realizar, mas no real é muito diferente. E é no real que ela vive, né? É com aquela família, com aquela realidade. Então, esse é um grande desafio das famílias. Lucas e Vitor se adaptaram às regras e entendem que elas servem para proteger e cuidar. Se fosse melhor para mim, só seria melhor para mim e para o meu irmão, talvez. Só que aí, não seria melhor para minha mãe, nem para o meu pai, esse brincado, nem até para a minha cachorrinha. Eu jogo com uno, mexo com cachorrinho, eu troco, mexo no cupomás com as vezes. Olha, difícil, hein? O que fazer tem, né, sem celular. Eu acho a proposta muito, muito interessante, porém, impraticável. É muito difícil segurar uma criança ou um adolescente de 14 anos, 13 anos, sem celular. Até porque o argumento sempre é aquele, ah, mas meus amigos têm, como que eu vou entrar em contato, conversar? E com você, mamãe? Como que eu vou falar com você? Tem essas chantagem também, né? Eles têm muito argumento, Magda. Eu tenho uma de 11 anos já fazendo pressão pelo celular.